A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Será que não há miséria no Brasil? Será que o Brasil é tão maravilhoso Amém muito espiritualizado Que nós todos estejamos preparados Para ser mentores Dessas almas Que vão reencarnar Porque encarnar já é impossível Quem diria que viu uma cobra Uma Europa Poderiam vir Pessoas com essa catástrofe Que anunciada Seja realizada Por vinho e navio Nem há nada Fulcões, por exemplo Não se dá tempo Quase evatuar as pessoas Mas Nós temos que imaginar o seguinte Para pensar que isto vai acontecer E que isto é uma blasfêmia Nós temos que voltar no passado Será que isso nunca aconteceu? Está acontecendo sempre Está acontecendo Está acontecendo Está acontecendo Está acontecendo No que nós vemos Na Morir Até nas Corrineiras dos Andes Há lagos de água saudável O que que é daquilo? A gente observa, por exemplo Que muitas civilizações Deixam marcas de onde era o oceano No planeta sempre houve transformações Sempre os continentes ficaram as águas Isso hoje vale a ver Porque é comprovado pela ciência Que o eixo da terra lentamente vai mudando E que está realmente através do homem Não respeitando a natureza Provocando o problema escuro E que nós teremos as marés mais altas Que as cidades litorâneas Naturalmente serão mais o mar atravessando Tudo isso nós vamos ver Tudo isso nós vamos ver Mas imaginar Que essa catástrofe É tão grande Quanto se está dizendo É uma maneira que nos deixar sem esperanças E sem vontade de viver Pensando assim Que diremos aos nossos jovens Que hoje Já é mesmo Eles já sentem uma atração por hoje Por agora Pelo momento Se vai acabar tudo assim Vamos nos dar o prazer Do prazer que nós gostamos Então nós teremos muitos mais desesperados Muito mais violência Muito mais drogados Muito mais viciados Que haverá um desânimo total E será Que realmente Há razões para se prever isso? Olha meu Deus Desde o tempo passado Da infância eu ouço A mil passarás Mas a dois mil não chegarás E o dois mil chegou E o dois mil está passando E o que se prevê para dois mil e onze Já vem no ano que vem E nós tivemos em dois mil e onze Difícil sem dúvida Difícil por quê? Então nós vamos buscar estudar isso Antes de que pudessem ser entrevistadas O que se perguntam O que se perguntam? Vocês perguntaram Nas minhas perguntas Sobre o assunto Ali me pergunto Pela convivência que eu li com o Chico Se Chico houvera dito isso Meu Deus Quem não sabe que quem ouve um ponto aumenta um ponto Talvez o Chico tenha aqui Talvez o Chico tenha aqui De alguma outra maneira Que a pessoa pode ter interpretado Da maneira como ele pensava Isso é muito comum Cada um pinta um quadro Segundo aquilo que ele acha provável E alguns dizem Não, mas o Chico disse isso Mas estar no livro A Camila da Luz Sobre o assunto da transição qualitária Está Mas sobre essa destruição fatal E vocês podem imaginar Que descalaram dizer isto E até pensar Que falta de bom senso Então para que nós estamos lutando Pela divulgação da doutrina na Europa Há mais de 30 anos Se ela vai desaparecer Para que o Divaldo fazendo palestra Pelo mundo todo Por esse mundo que vai acabar Por que Chico foi aos Estados Unidos Lançar em abrigo o centro Vai terminar os Estados Unidos Por que médicos vão viver A custa é de sacrifícios dos centros Pelo Espiritismo Calma Se só aqui no Brasil É que vai sobrar Fiquemos aqui Para receber todas estas almas Mas haja Amazônia Nós vamos ter que derrubar toda a mata É muita gente Convenhamos Se esses Espíritos Nasceram aqui O Brasil é grande Mas vai acabar sendo pequeno Então Estas coisas Nós temos que ir raciocinando E pensando Hoje não se pode ter uma árvore Mas se tantas famílias vão brincar aqui Nós vamos ter que derrubar muita árvore E construir muito prédio Sem dúvida nenhuma Mas Nós fomos buscar Em toda modificação O que disse Cardete Sobre o assunto das preconissões Na Gênesis No último capítulo Nós temos uma belíssima explicação Dita Pelos Espíritos A verdade Pelos Espíritos Que constituíram A codificação O Jesus Que estava alerta A toda a codificação Nós temos em obras póstumas O livro todo Tem sobre essas premonições Isso Que leu agora É o projeto Segundo Espiritismo No livro dos Espíritos Nós temos o belíssimo Sobre o óbito O progresso Uma maneira como ele se constitui Nós temos Também Na revista Linceis Em 1864 Sobre as preconissões Então A codificação Toda Falando assunto E nós devemos ler E com lógica raciocinar Aonde está a lógica De ter realmente Kardec Ter feito Essas referências A toda esta situação E nós encontramos Uma coisa que pode dar uma explicação Por que? Aquilo que muita gente imagina Que os continentes Vão desaparecer Depois Da Varrida Das paredes Dos furgões Jogando fogo Dos terremotos E a terra se abrindo Estão Está exatamente Acontecendo Já em 2011 Estão Há Estão Jornal Jornal E vamos observar Que tudo isto É A decadência moral Que o homem Entende E que realmente Não prometeu Espiritualmente Então A bolsa Cada vez mais Assustando a bolsa De valores E caem E assustam E nós observamos Por exemplo Um país Onde Paulo Quando pregou o evangelho Como a Grécia A sua cultura De lembrar Hoje Sendo ele Arca Pensar Quem dá dinheiro Para que ela Possa continuar Como eu No mundo europeu E a Espanha Aquela Que o sol Não se oportunha É Tantas As suas colômias Aqui na América Em todos os países Hoje Desemprego Fome Lutando Com suas dívidas E a Itália É tão poderosa Então O que nós Observamos É que Talvez Toda Essa catástrofe Tenha sido Realmente Imoral E que nós Estamos vendo E que Nós Precisamos Parar E imaginar Que isto Não venha Como um castigo Mas venha Com um alerta Ouve um recado Do presidente Do Japão Dizendo Ao pessoal Da Grécia Eu vou mandar Para o Japão Mandar Dinheiro A vocês Aprendendo A trabalhar O que foi Um país Que viveu Sendo Fazendo isto Então É preciso Que se trabalhe O futuro É trabalho Então Nós temos Sentido Que realmente Eles Estão desesperados Não Preciso Hiver É remoto É remoto É remoto Desde estados É de valores É no É no dólar E nós Sentimos Por exemplo Que aquilo Que se diz Que vai acontecer É claro É a mudança Da transformação O que sempre Sempre Vai haver Agora Para o homem O homem Precisa mudar Seus hábitos Aquele mercado Que veio De um país Asiático Realmente Foi o que dizer Assim Vocês abram Seus olhos Vocês estão Trabalhando pouco Isso não cresce E quando a gente Olha Para um Continente Como a África Aquela miséria Toda Pessoas Desnutridas Morrendo A língua Ora E nós Estamos imaginando Que os povos Que mais Possam ajudar Estão atorpecidos Em seu orgulho Em seu Meu prazer É preciso Que haja Uma sacudida Mas aquilo Que se diz O que mais dói É o bolso E é verdade Ah quando dói O bolso Dói a alma Toda Você Que ninguém Quer perder dinheiro Ninguém quer Perder sua casa Quando a tem E quando não a tem E alguém Quer ficar sem comer Então o que nós Estamos sentindo Que o homem Muito mais Do que essas Tristezas Presquitas Por talvez Até Falsas Profetas Muito mais Muito mais Do que isto Ele não está Vendo A decadência Moral Que nós Estamos tendo É preciso Que haja mais Ética Que haja mais Solidariedade Que haja mais Amor Porque a violência Está imperando Acima de tudo Quando nós Vemos Por exemplo Nos noticiais Noticiais Como essa criança Que matou Que matou Não Mas que feriu a professora E logo após matou-se A gente sente Realmente Que quando Uma criança De dez anos Aprendeu já Através dos pais Que a vida Vale tão pouco Para que ele Existirá futuro Para ele Mas nem em 2012 Nem em 2020 Nem em 2030 Porque o futuro Não se faz De década De década O futuro Se faz De minuto A minuto O futuro Se faz De hora Em hora De dia Em dia Então Nós precisamos Realmente Raciocinar O Espiritismo É tão Novo Será Que Deus Teria vindo Mandar A terceira Revelação Para Normalmente A mesma Destruição Tão grande No planeta Será Que o Brasil Pode Evangelizar Tantas Salvas Quantos Que reencarnariam Aqui Claro Que o Brasil É a Pátria do Evangelho Mas a vida Não é Será 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 Quando Não houver Tanto Suicídio Nem Tanto Fício Quando a gente vê Que Aquelas Minhas filhas Quando Quando se negocia A alma Nós observamos Mas quanto Nós temos Que fazer A vida Para melhorar O país Para se sentir Realmente Abençoado Abençoado E protetor De outros pobres Mas Tudo é exemplo E nós vamos aprender com eles Mas Nós espíritas Estamos sendo abordados Agora Tanto quanto As pessoas Podem sentir Hoje Nós estávamos até Convidados Para esse novo filme Que seria A plan premier Sobre o livro Dos espíritos Claro Que não íamos trocar Esta festa de alma Para uma festa Também do coração Mas É filmes É rádio É cinema São palestras E sempre Querem ouvir A opinião Dos espíritas Ora Dizia o pai Que traz agora O bebê No colo Ou muitas vezes A mãe Com o bebê No ventre Uma notícia Dessa De tanto Pessimismo Que futuro Terá essa criança É claro Que o Espiritismo Pode Absolutamente Dizer isto Porque Ele é um consolador Prometido Sendo um consolador Prometido Que consolo Nós vamos dar A essas pessoas Que têm esses filhos Nesses países Como na Ásia Como na Europa Com países Que as pessoas Saíram Muitas vezes Num aprendizado De cultura Se vai terminar Do jeito É melhor Que lidassem aqui Tomando droga Vai acabar tudo Isto é uma mensagem De alegria Há poucos dias De quarta-feira Uma senhora Chorando Que tem parentes No Japão Me perguntava Mas é verdade O que dizem Que vai desaparecer Chorava Busqueado Que seus parentes Ali estavam Claro Que fica difícil Para uma Espírita Ou para um Espírito Dizeram Reponha seus parentes E saia do Japão Então As profecias Estão na codificação Essas profecias E catástrofe Muitas vezes Não são vidas Espíritos De alta evolução Porque nós Observamos Que quando o Espírito Vem e diz Que vai desencarnar O pai A mãe Ou nós mesmos A gente diz Mentor O que é isso? Mentor Nunca traz Uma notícia Desesperadora Mas sim Consoladora Quando não pode ser Outra coisa Consoladora Nós temos que Estar preparados Sim Preparados Para quem? Para morrer? Não Preparados Para viver Leia Toda a codificação A revista Espírita Em 1874 Isso são profecias Que normalmente Elas são feitas Porque É Para acontecer Ou não Acontecer Quantas profecias Que nós tratamos Ainda não Seriam realizadas E se isso Serão verdadeiras Não serão Como nós vamos agir Todas as profecias Vocês imaginam Que nós Seríamos assim Bom, se vai acabar Vamos tirar o dinheiro Do ano E gastar o todo É lógico Nós temos que usar Da lógica Vamos orar Vamos confiar Vamos raciocinar E não vamos pensar Que o futuro Nosso Está Agora Daqui a dez anos Daqui a oito anos Então Se seria assim Por que estaríamos Tentando Trabalhando Dez horas por dia Se nós Vamos ter mais Futuro Qual seria A nossa condição Só brasileiros Vamos dizer Tudo Mas cheia a dizer Visório Se nós Formos agora Como tem Dito Todos esses Esclarecedores Muito Bem Se não Falar Estrangeiro E falar Isto Que pensarão Na Europa Que nós espíritas Será? Nós vamos nos assemelhar A esses pastores Do queixa Que muitas vezes Prometem coisas Absurdas Porque estão Oferecendo Valores materiais Divino Valores materiais Para oferecer Promessas Infundáveis Então Nós estamos Aterrorizando Para que sejam Espíritas Ah Jesus Nunca Valores Deus Ia aterrorizar Quem fez isto Foi a igreja Católica Há muitos séculos Passaram Contou os fiéis de quatro Para que pelo medo Ela pudesse E se enriquecendo É É Vamos olhar O passado Nós veremos isto Nós Vemos Que os temores Do céu E o inferno Aquele inferno Quem Começava Que quem Não pagasse a cura Ia para o inferno Era o medo Se fazia tudo Pelo medo O medo Aternoizado O tempo E o que é medo Medo O medo É de pessoas Que do que não tem fé Inseguras Nós Se somos Espíritas O Espírieta Confia O que ele 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 confia porque ele estuda Ele analisa Usa a luz da razão Não pode ser tremendo Chega de temer Já viemos de outras escolas religiosas Aterrorizados Com o inferno O inferno não existe Mas aqui também Não será um inferno tão grande Porque Deus Numa beleza que tem criado esse planeta E o Deus a Jesus Para que ele governasse Para que ele terminasse assim Dessa maneira Não dilufe todos nós afogados Olha É uma lógica Isso estamos em quatro outras vezes E o difícil é pensar Que há espíritas Que acreditam Que nós vamos realmente sucumbir Só quem que for brasileiro Que não A raja brasileira Então Chega sempre uma quente Eu sou melhor Eu sou mais bonita Eu sou que sabe mais Só porque eu sou brasileira Certa vez perguntaram para o Chico Isso num programa de televisão Se o Brasil era parte do evangélico Coração do mundo Ele disse que sim Mas não disse que era hoje Ele falou Será Será que o nosso inferno Ele que seja E o que acontece Nós faremos o que ele será Se o futuro começar Agora Hoje Quem quiser O futuro Para que o Brasil Seja parte do evangélico Deve fazer Tomando cuidado Para ter a honra Desde a ética Em toda a sua Conduta de vida Na conduta política Profissional Em casa Enfim Em tudo Dando exemplo Na educação Meu Deus Será por isso Que as crianças São tão violentas Porque eles não têm futuro Ou porque não têm limites Será que também Nós religiosos Estamos prevendo um limite Do que aquilo Que nós esperamos acreditar Que é na condutação Nós temos de estudar A condutação Mas é estudar assim Não é ler É estudar Tem muita diferença De estudar A ler Porque tem pessoas Que dizem Ah mas eu já li Leu Mas não estudam Porque quando se estuda Ela fica presente Dentro de nós Assim nós temos Que a recordá-la Agora por exemplo Nós tivemos que buscar Toda a codificação Aonde estariam Essas premonições Dizendo que tudo isto Vai acabar Porque realmente Para uma pessoa Que começou agora É desativador Uma criança por exemplo Mas para um ancião É mais desanimador Para que lutar Para que trabalhar Vamos viver De diferente maneira Uma rede Uma praga Um bom som E por que não Viver pensando Eu sou a melhor Será que isto É correto? Então Vamos pensar Exatamente Em tudo isto Que vocês Perguntaram Durante estes dois meses Por que estes livros Começaram a surgir Este filme Que hoje está passando Nas salas Para a empresa E para aqueles Que são Portadores De opiniões Começaram Sexta-feira E O envelhecer É isso Uma pessoa Que perdeu Um ente querido Vai se suicidar Vai se atirar Do centro Quando Ele É que é A princípia Ele encontra O livro Dos espíritos Ele vê Ele não vale A pena Matar-se Então Essa é a esperança De vida O que vale Na vida É viver Se nós Pensarmos Em morte E destruição Nós não vamos Construir Nada Não vamos Fazer Nada Vamos virar Aquele Cid selvagem Sentado Numa rede Comendo Só Investarmos E comendo Só É a natureza Mas O homem Civilizado O homem Nacional Trabalha Constrói Cresce Organiza Ajuda Aquele que Menos Pode Emprega O seu talento Naquele que Menos Sabe Ampara O que Menos Pode Não ser Amparado E com Isto Ele faz Tudo Melhor Então Aí sim Nós teremos A pátria Do evangelho Mas Enquanto Nós nos Dizermos Isto Nosso Político Nossos Religiosos Nossos Educadores Nossos Pais Mais Nós Teremos Uma juventude Que Temos Nós Teremos A juventude Que Temos Desrespeitando Mestres Vivendo O Hoje O Agora Usando Violência Para conseguir O que Querem Porque Não Aprendermos A ter Limites Que O homem Precisa Ter Limites Não Pode Dizer O que Quer Deve Dizer Só Aquilo Que Pode Assim Como Fazem Os Benefitores Se Nos Faltarem Horas Divina Eles Nos Darão Consolo Mas Não Nos Inquentarão Realmente A hora Da Partida Então A doutrina escrita É Belíssima Mas A codificação É Para ser Estudada Não Nos Amaremos No Raciocínio E o Médio Porque Ele Pode Falar Nós Estudemos A codificação E Tudo Que O Médio Fale Analisemos Pela Luz Da Codificação E Veremos Que Ali Nós Teremos A Resposta Porque Nós Sabemos Que O Espírito Da Verdade É Jesus Ora Nós Vamos Dar Mais Crédito Aos Espíritos Que Falam Através Do Médio Do Que Através Do Que Jesus Dizou Uma Loja Então Nada De Tremores Nada De Coisas Desesperadas Terá Se Tiver Ter Alguém Vai Desaparecer Através De Um Tufão Ou De Um Mareno Já Vimos Tiver Estatística Quantos Acidentes De Automóvel Nós Temos Por Dia Aqui Em São Paulo E Mulheres Que São Agrívidas E Que Morrem Na Mão Por Violência E Crianças Quase Que Todos Os Dias Aqui Será Que Ninguém Se Imaginou Por Esta Estatística De Violência Do Homem Que É Exatamente A Violência Moral Do Homem Que Mudou E Que Realmente Através Daquilo Que Chamou Progresso Ele Faz Destruição E Não Progresso Porque Progresso Espiritual Respeita Não Destrói E É O Que Nós Estamos Feitos Com Toda Esta Decadência Que Sentimos Nos Péritos Países Da Europa E Nos Novos Aquela Vaitade E Aquele Orgúbio Que Se Tinha Pela Cultura Europeia Hoje De Chapéu Da Mão Pedido Dinheiro A Doutrina Espírita Fala De Um Progresso Diferente Não É O Do Medo Mas O Que Tem Nada Por Medo Mas Descubra Que Pode Se Oferecer Por Talentos Morais E Intelectuais O Medo Não Leva Nada Só A Insegurança A Insecratez A Depressão A Angústia Ao Vício Agora Quem Amedita A fé Ela Pode Sim Através Da Fé Criar Muita Coisa Do 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 E Vai Vigilhar E Nós Depositamos Sim A Esperança Nesse País Que Foi Criado Pra Ser A Pátria Do Evangelho Coração Do Nos Deu Muita Alegria Quando Na O Agora Nossa Presidente Falou Mas No Brasil Parecemos Muçulmanos Vivendo Em paz Que Alegria Vivemos Mesmo Raças Diferentes Vivendo Em paz Não Aprender A viver Sempre Em paz Isso Se chama Doutrina Espírita Porque É Pera Que Está Sempre Através Dos Seus Ensinamentos A Educação Espiritual Que Nós Temos Ter Todos Somos Seres Humanos E Todos Somos Viagens De Deus Simples E Ignorantes Então Sem Privilégios Mas Com Muito Mais Obligações Que Privilégios Porque Se Aqui Que A Doutrina Espírita Floresceu Da maneira Que Está Florescendo E Sempre Exportada Para O Mundo É Porque Assim Tinha Que Ser Para Que Nós Pudéssemos Ter Educação Espiritual E Moral Mais Educada Então A Doutrina Espírita Esperança Não Tenham Medo As Perguntas Chegaram Durante Esses Dois Meses Por causa Dos Jornais Dos Livros Espíritas Que Por Aí Andam Bom O que Tiver Que Vim Virá Mas Se Nós Tivermos A Nossa Hora Carada Nós Vamos Sair Daqui Hoje Eu Chegaria Nesse Enfase Então A Fé A Conquista O Equilíbrio É Educação O Sentimento É Exatamente Como Disse Chico Há Alguns Dias Uma Boa Que Nos Encontramos Com Ele Não Se Preocupem Aqui A Revivir Onde Está Sobem Só Sentimentos Palavras Morrem Na Terra Palavras Morrem Aqui Vamos A Sentir Sentir A Sentir Realmente Essa Fé Que Nos Dá A Estrutura Para Lutar Trabalhar E o resto Não importa Eu Acho Que Tudo Aquilo Que Prometi A Vocês Que Tivemos Tempo De Falar Na Mesa Redonda Nós Hoje Procuramos Conversar Mas Adquiram Adquiram A Revista Espírita Procure Na Codificação Tudo Que Falar Sobre Precomissões E Vocês Verão Que É Melhor Escutar Lá Do Que Nos Vídeos Que Muitas Vezes Nós Perdemos O Sono Vamos Escutar Que Jesus Nos Dê Muita Força E Que O Ano Que Vem Nós Possamos Estar Aqui Sem Paremotos Sem Teremotos E Se Virem Vai Ser Sem Dúvida Uma Coisa Que Vem Passa E Aquele Que Diver Que Está Com Resgate Coletivo Sem Dúvida Irá Mais Tarda A Terra Vai Perecer A Não Ser Aqui Que Ficará Realmente O Jesus Porque Aqui Nós Voltaremos A Corrugir Então Vamos Orar Trabalhar E Confiar Com Uma Palavra Esperança Do que Essa Que Jesus Nos Deixou Através Do Consolador Pobre Jesus Senhor Jesus Nós Te Agradecemos Mestre Amigo Esses Minutos Que Tivemos Que Pudessem Se Prolongar Em Nossa Vida De Felicidade Eterna Porque Se Ele Não Existe Senhor Hoje Nós Aprendemos Que Podemos Tê Através De Própria Existência No Cultivo do Mundo Senhor E Mestre Nós Te Agradecemos Os Amigos Te Agradecemos Tudo Aquilo Que Recebemos Dos Outros E Que Rogamos Senhor Possamos Retribuir Mais E Mais Na Medida Daquilo Que Recebemos Se Connosco Senhor Neste Aprendizado Maior Se Somos Felizes Que Possamos Repartir Com o Nócio A Felicidade E Se Somos Senhor Na Noite De Hoje No Aprendizado Queremos Queremos Repartir Os Talentos Que Recebemos Para Alguém Que Possa Aproveitá-los Mestre Jesus Nós Te Agradecemos Mais Uma Vez A Benção Dos Amigos A Benção Da Noite De Hoje E Que Rogamos Mostramos Tê-los Hoje Agora Vez